Eu sou o Donny D aqui no programa Tempo Extra ao vivo pra vocês, vamos lá, produção! Só aguardando o DJ, só mudar a sequência, mas aí você curtiu aí um pouco da história da função dos anos 80 Chegando aí Família Reduzida E vamos lá, segunda mão! Essa daí é interessante, hein? Essa música aí vai para o Maurício, que tá na escuta agora Parque Irapuru Periferia, periferia, periferia Sim, meu bom Deus, assim me permite, quero dormir como dormi naquele domingo Depois do canso ativo o serviço, ouvindo o canto suave dos passarinhos Relaxante é, relaxante, musicalidade relaxante para os meus ouvidos Acostumado com estampidos, tiros, em seguida homicídios, pensamentos violentos Mentimento não existe, no limite da vida, a vida persiste Tá no ringue, maldade reside, verifique, certifique, justiça do homem, finge não entender O barato é louco, você vai perceber, na real quem faz o mal, recebe o mal Na lei dos homens, Deus é maior, periferia É periferia, tá tudo bom dali, há pouco desanda, a esperança vira pó, questão de segundos Tira o correria, alguém tá muito maluco, quem faz o mal, recebe o mal Na lei dos homens, Deus, Deus é maior, isso mesmo tiozão, Deus é maior, aham, no juízo final E aí? O bem, vem se o mal O do Gouveia O bem, vem se o mal Isso mesmo O bem, vem se o mal Na sequência, logo na sequência, vejo marca estampada da violência Me doa, vermelho manchou, parte da rua, com sangue tirado do pai Filho caçula, maldade machuca, círculo de pólvora Foi a queimar roupa, sem dó pelas costas Moleque que tudo fitou, falou que o matatou Dez horas da manhã, ali chegou, embaçou, desbaratinou Mula no boteco, na segunda, esperto Moleque interrogado, deduziu Cadê o tio, cadê o tio, aham Cadê o tio que tava no boteco, sumiu Onze horas, doze horas Um e meia da tarde, pintou, matatou Covarde, fez a sua arte Ninguém sabe dizer o que motivou Nem quem, quem, ele se inspirou Se foi Michelangelo, Picasso, Goya Se foi no justiceiro Sem filho, sem marido Dona chora, mão na cabeça Ela diz, meu Deus do céu O que eu fiz, tô infeliz Corte o mal, bela raiz, vai Periferia Periferia Aham Esse é o Aldo Gouveia, que canta com o Fábio Júnior Aham Tira o correria Alguém tá de luto, maluco Faz o mal Recebe o mal E aí Na lei do sol Diz Deus 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 Isso mesmo, tiozão Sua razão de viver Padeceu, estabeleceu Revolta em toda a vila Filho Marcelo Pai João Batista Ambos vítimas Na covardia pura A chupa que caía Rasgou o papel Fez Dona Maria Colocar véu Jornalista que agora Assinou a notícia Família reduzida Na periferia Periferia é periferia Isso mesmo, Ailton Ailton C9 aí Dando oportunidade Programa Tempo Extra Galito News e a TV Aham Deus é maior Deus é maior Tu cabiu aí na contenção total Meu parceiro PF E todo rap nacional que tá na escuta O rap final salva, liberta Na mão do maldoso artista O ferro foi o pincel O sangue foi a tinta, a tela Foi a rua Tamburiu O Irapuru Exposição A região A aeroporto internacional de Cumbica Me recordo bem daquele dia Rua bonita, enfeitada de bandeirinha Quem enfeitou nem curtiu a festinha Meia noite seria Natal legal Tudo arrumado Firmeza total Fatalidade Assolou A felicidade Que nascia espalhando Harmonia Periferia É periferia Tá tudo bom dali Há pouco desanda A esperança vira pó Questão de segundos Tira o correria Alguém tá de luto maluco Quem faz o mal Recebe o mal Na lei dos homens Deus é maior Família reduzida CD Retro série ouro Na loja Mágica do hip hop Galeria 24 de maio Ao vivo aqui no programa Tempo Extra Apresentação Ailton C9 Firmeza total Nelsinho na contenção Ali na produção Pro cabelo Aosão pelo salve Meu parceiro TF Estúdio Galito News TV Irmão Vamos chegar Chega